E aí, gurizada medonha! Eu sou o Thiago A.P. e essa aqui é a Resistência Tokusatsu. E hoje eu tô aqui pra falar da série que iniciou a franquia dos Metal Heroes. É essa série aqui, Ushukeiji Gyaban, logo depois da vinheta. O Ushukeiji Gyaban, ou Policial do Espaço Gaban, foi exibido no Japão de março de 1982 até fevereiro de 1983. E foi a primeira série da trilogia dos Ushukeiji e, concomitantemente, a primeira série da franquia que, muito tempo depois, viria a se chamar Metal Hero. Essa série também foi exibida aqui no Brasil, pela Rede Globo, lá no contato, com o título de SpaceCop. Lá naquela época em que todas as emissoras queriam um Jaspion pra chamar de seu. Rede Globo apresenta SpaceCop Mas pra entender o surgimento de Gaban, a gente tem que retroceder no tempo e voltar pra franquia Kamen Rider. Sim, a franquia dos heróis insetóis de Ishinomori. Após o término de Kamen Rider Super One, em outubro de 1981, os executivos da Toei pediram pra que o autor, criador da franquia Kamen Rider, Shotrishinomori, Fizesse alterações substanciais na fórmula de sua franquia, né? Já que, pros produtores, a franquia já tava ficando maçante, né? Devido a inúmeros problemas de audiência, vendagem e de horários na grade. Só que, infelizmente, acabou não acontecendo aí um entendimento entre o Shinomori e a Toei. E a franquia Kamen Rider acabou entrando em hiato. A Toei, então, precisaria aí de um novo herói pra suprir a lacuna deixada pelos riders, né? Na grade. Foi quando o produtor Sussumo Yoshikawa, da Toei, viu um desenho de Katsushi Murakami, um dos grandes designers aí do Tokusatsu, que apresentava um herói metálico segurando uma espada. E pensou aí que aquele poderia ser um conceito de herói solo, similar ao dos Kamen Rider, né? Similar ao que Kamen Rider representava ali na grade. Então, o conceito espacial foi definido em cima dessa ilustração. Já que o filme O Império Contra-Ataque estava popular na época, e com isso, toda a ideia de espaço e coisas espaciais, que também estavam muito populares ali naquele período em específico. E que a própria Toei já viu experimentar em produções como o Shu Karanomessage e no próprio Kamen Rider Super One. O próximo passo, então, era definir o nome do herói. O primeiro nome pensado foi o Shu Keiji Z. No entanto, o nome que acabou sendo definido foi o Shu Keiji Gaban. Em referência ao ator francês Jean Gabin, que era bem popular na época, que os filmes dele faziam sucesso na época. Para o papel principal, foi indicado o ator em ascensão, Ken Dioba, que já tinha experiência em séries anteriores como Denjiman e Battle Fever J. E sua experiência aí como dublê favoreceu muito para que as tomadas de ação civis ficassem mais dinâmicas. Com ele podendo fazer essas de luta mais dinâmicas, pulos mais dinâmicos, cenas de ação mais dinâmicas, mesmo ali sem estar transformado. Isso acabou gerando um diferencial na série. Segundo Ken Dioba, essa produção foi algo que os produtores da Toei arriscaram os próprios pescoços, né? Já que substituiu uma franquia já consolidada como Kamen Rider por um herói ali totalmente experimental, o qual eles não sabiam o que esperar, era um passo arriscado. Para essa produção, a Toei investiu em efeitos especiais de larga escala, que seria um atrativo da produção, já que seria algo totalmente diferente, totalmente sem precedência do que eles já haviam feito antes. O enredo da série, o enredo de Ushukei de Giabano, apresentava fortes similaridades com o mangá Ginga no Joe Superlady, que foi um mangá roteirizado por Shouzue Hara, que foi um dos roteiristas principais de Gavan, e que apresentava ali todo o molde espacial, o molde de herói enfrentando um sindicato espacial criminoso, que foi o conceito utilizado, inclusive, nas séries seguintes também. Gavan somava elementos padrões de heróis da Toei com efeitos especiais em larga escala e novos elementos experimentais, o que se mostrou um sucesso e cativou quem assistia, sendo um grande alívio ali para os produtores, que realmente não sabiam o que esperar dessa nova empreitada. Os executivos da emissora TV Açai foram enfáticos em declarar que se Gavan não fosse popular logo no primeiro mês de estreia da série, a produção seria cancelada. Mas a crescente popularidade da produção espantou tanto os produtores, que um deles, inclusive, foi até o set de filmagem para verificar como era feito aquela série, aquela produção ali, que chamava tanto a atenção. Mercadologicamente, Gavan possuía apetrechos e equipamentos altamente atrativos para as vendagens de produtos e brinquedos na época, o que se mostrou um sucesso de vendas, de audiência e de popularidade. Quem vioba também se tornou popular. Ele acabou se tornando um dos maiores nomes da época e a sua grande lenda aí que a gente conhece. A série alcançou altos níveis de audiência, tanto que, antes mesmo de ser o final, uma sequência já foi planejada, com o personagem título Charivan aparecendo já na reta final de Gavan. Quem vioba voltou a interpretar o personagem, posteriormente, lá em 2012, no filme Gokaijer vs Gavan, e também no filme Gavan The Movie, onde ele passa ali o bastão para o seu substituto, o Gavan Type-G. Mas toda essa linhagem aí dos Ushukeji, da nova geração e do Space Squad, renderão vídeos futuros. E é isso aí, gurizada! Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem mais esse estilo de vídeo aqui, deixem aí nos comentários. Esse foi meu primeiro vídeo solo, eu ainda estou pegando jeito, mas eu realmente espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, e se inscrever no canal da Resistência para acompanhar mais conteúdo muito legal. Um forte abraço e até a próxima!